Bom gente, eu vou fazer um vídeo pra vocês que vou ensinar a vocês a fazer bolo de caneta Na verdade é um canecão, né? Um bolo de canequinha, bolo de canecão E vamos lá, você primeiro vai botar um ovo Um ovo, um gênio com clara Quatro colheres de leite, quatro colheres de sopa de leite Uma, duas, três, quatro Um fiozinho de óleo Quatro colheres de sopa de nescau, já tá aqui Quatro colheres de sopa de açúcar, também a gente já colocou Quatro colheres de sopa de trigo, que a gente também já colocou E agora, a gente colocou na tampinha o fermento Então primeiro a gente mexe, depois a gente coloca o fermento Vamos lá Tem que ter cuidado porque senão eu vou pôr na tua cara Vamos lá Bom, quem vai limpar depois da produção Tem que mexer bastante, gente Ó, olha como é que tá ficando, vem cá produção Ó, tá vendo? Ele já mistura bastante, ó Então eu vou continuar aqui, ó E acho que já tá bom pra gente colocar o fermento É bem rasinho, tá, gente? É uma colher de café de fermento E vamos mexer, tem que mexer bem, gente Bom, e agora a gente vai pôr no micro-ondas E bom, aí você vai botar os minutinhos conforme ele vai virando Você bota um minuto Aí você vê, depois desse um minuto você vai botar 30 segundos E vai ver se ele ficou bom Aí se ficou muito mole Aí você bota mais de 10 segundos E aí vai, a gente vai botando de pouquinho em pouquinho Primeiro você bota um minuto Depois você vai botando de pouquinho em pouquinho Até o ponto que você gostar do bolo Ó Então, vamos lá, produção Bom, gente, vamos agora colocar aqui no micro-ondas Bom, vou colocar agora um minuto Não serve, serve E bom, enquanto isso eu vou falar aqui com vocês Pra vocês já se inscreverem no canal Deixem muito, muito, muito like Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo E é isso E bom, tem gente que gosta de bolo de caneca Ensina um pouquinho no molho Pra ficar tipo uma caldinha Então eu vou fazer desse tipo Mas você também pode deixar ele durinho Como bolo normal Enfim, você faz do jeito que você preferir Você pode pôr a calda Que a calda é normal Que nem se faz pra um bolo comum Essa calda, só que em menos quantidade Então é isso Então, ó Faltam 22 segundos E esses 22 segundos Eu vou ficar aqui falando com esse garfo pra vocês Não, corta Bom, galera, ele fica assim, molinho Mas lá no final ele já tá um pouquinho duro Por isso que agora eu falo pra vocês botarem de pouco em pouco Mas agora vocês vão botar 30 segundos E depois vocês vão botando de 10 em 10 segundos, tá bom? Então vamos lá, botar 30 Bom, gente, já foi 30 segundos Aí eu botei mais 10 E ainda tá cru, ó Como vocês podem ver E agora eu vou botar mais 10 segundos Eu não aguentei, eu confesso Já comi, né, um pouco Assim, mais que um pouco, talvez Mas assim, bem mais que um pouco Mas um pouco mais que um pouco Então, né, mas assim O bolo ficou muito, 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 muito bom Eu gostei de super pra vocês fazerem Aí na casa de vocês Fica super gostoso E bom, se você não gosta tanto de bolo, assim, escuro É só você botar 2 colheres de chocolate Se você gosta mais dele, assim, escurinho como eu Você bota a quantidade que eu coloquei Foi 4 colheres de chocolate Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostar, deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Um beijo E é isso Tchau Meu olhão foi no chão Tchau